Paulo, pergunta do Jairo Júnior da Rádio Estrela da América. Paulo, o Atlético teve apenas três finalizações do jogo todo. O que faltou hoje para transformar a posse de bola em mais chances de gol? Primeiro é... Boa noite, acho que não foi um bom jogo de futebol. Agora, como já vi muitos clássicos na minha carreira, em que você não tem um jogo fluido, com um futebol mais bem trabalhado, com mais plasticidade, e tem a competitividade, que é grande. Então, para mim, não muda absolutamente nada. Eu vejo a situação sempre num contexto muito maior. Eu acho que fizemos 80 e tantos por cento dos pontos nos 12 que havíamos programado. Outra pequena vitória, continuar a não sofrer gols. A atuação do próprio Kelvin foi muito boa, em todos os sentidos, em termos competitivos, fundamentalmente, que é algo que ele precisa realmente ir para demonstrar isso dia a dia, para melhorar muito, porque qualidade tem. E pensar que há 12 jogos atrás nós estávamos numa posição muito difícil. E que hoje a equipe vem com, nesse segundo turno, até o jogo de hoje, segundo a melhor campanha, nem sempre vai se fazer bons jogos. E há que assumir isso com naturalidade. Nós estamos vendo no campeonato brasileiro haver muita oscilação de qualidade de jogo, de resultados. Todas as equipes passaram por melhores momentos, outros nem tanto. É um campeonato difícil e que a gente sabe perfeitamente aquilo que a gente tem que fazer para chegar onde queremos. Ainda faltam, me parece, dez jogos. É muita água para correr debaixo dessa ponte. E vamos continuar com a mesma dedicação, mesmo trabalho, sabendo que vamos enfrentar equipes com uma outra perspectiva, que querem também o jogo. Hoje a coisa se desenhou muito difícil, porque o adversário interpretou bem aquilo que eles propuseram. E quando é assim, você tem que entender, eles tiraram toda a amplitude do jogo, jogaram com as linhas muito baixas, e a gente não pôde acelerar o jogo como queríamos, não pudemos chegar no último terço como gostaríamos para poder estar mais próximo à área e finalizar mais. Uma pergunta para o Robson Delato, que eu disse que tem. Qual a sua análise e por que a produção aqui em cima do time foi tão baixa hoje? Parece que isso é um grande problema, isso é uma análise no jogo. Houve um porquê. Quem analisa jogo vê que o adversário tirou, teve por vezes, muitas vezes, uma linha quase de seis, na primeira linha defensiva, que é para tirar a amplitude, e depois com meio campo jogando muito próximo da sua defesa. Ou seja, não pudemos explorar o jogo entre as linhas de ataque, meio campo, meio campo, defesa. Tão claro quanto isso, é só parar, analisar o jogo, mas não tivemos um bom dia, não jogamos bem. Coisa natural, num campeonato como esse, haja vista a oscilação que todas as equipes estão passando, com resultados que às vezes acontecem sem que ninguém espere. E era um clássico, a você que fez a pergunta, lhe convido para uma reflexão, quantos clássicos a gente já viu, não só aqui no Brasil, mundo afora, em que não se joga um futebol como se gostaria, de plasticidade, pelo nível competitivo, por se trabalhar muito mais com a emoção do que com a razão. Eu acho que hoje faltou um pouco de mais clarividência para nós, o que nos fez não ter a produção ofensiva, como você bem falou, é como gostaríamos. A pergunta é da Nádia Mauá, da RPC. O Atlético tinha de três vitórias seguidas. A postura do time te incomodou hoje? O que falta para o torcedor acreditar realmente que o time pode engrenar e conseguir uma vaga na Libertadores? O que o torcedor tem que entender e analisar, assim como aqueles que são analistas, era a situação que nós estávamos há 12 jogos atrás, que nesse segundo turno tínhamos, até esse jogo, a segunda melhor campanha. A oscilação é natural. Nós estamos vendo aí todas as equipes passarem por momentos melhores, outros nem tanto. Então, há uma oscilação grande em termos de atuação, de rendimento e de resultados também. Então, acho que é um clássico, um clássico sempre é complicado. Volto a frisar, na minha trajetória profissional, já participei e já vi muitos clássicos ao redor do mundo em que não se viu um bom futebol, e hoje não teve um bom futebol aqui em ambas as equipes. Nós não estávamos num bom dia, não tem que justificar com nada. É uma situação que certamente foi circunstancial. Volto a frisar, o adversário interpretou bem aquilo que foi a proposta de jogo. Muitas vezes vimos a equipe do Curitiba na linha defensiva com seis jogadores, o objetivo, claro, de tirar a amplitude do Atlético, e com o meio campo, a linha de meio campo, muito próxima da linha de defesa, o que não permite você acelerar o jogo, ainda mais num jogo em que nós não tivemos a clarividência necessária. Era natural nisso. Um ano muito difícil, e o mais importante, a gente sabe o que era, e aí estamos a passo a passo conseguir. Eu, quando fui convidado pelo presidente, com muito prazer, muito orgulho, muita satisfação, o objetivo era esse, trabalhar com um treinador jovem, promissor, como é o Eduardo Barro. Era esse o objetivo principal. Infelizmente, essas coisas do futebol, ele não permaneceu, e eu tive que entrar. O que nós estamos fazendo é algo no dia a dia, não só nos jogos, e que vai ser aquilo que vai acontecer no ano que vem. Nós só estamos a antecipar ao que ano que vem vai haver, um treinador, e eu vou estar apoiando, seja quem for. Mas o nosso olhar é interno. Nós queremos preparar, não só formar, não só jogadores, mas também profissionais em todas as áreas e atividades, sejam elas atividades fim ou meio. Não, acho que o jogo não foi um bom jogo. A lentidão tem a ver com... Nós fomos parar para ver a quantidade de jogos no atual campeonato brasileiro, em que é disputada óleo diesel, ou seja, tudo na mesma velocidade, sem mudanças de velocidade, mudanças de direção, isso tem a ver com a proximidade e o congestionamento em relação aos jogos, você não recupera totalmente. Aí não é mágica, né? Para quem não está habituado e pensa que você vai jogar todos os jogos da mesma maneira, por isso você vai ver a oscilação que existe no campeonato como um todo. Todas as equipes tiveram momentos ruins, melhores momentos. Então, se pararmos para analisar, tivermos um pouquinho de abrangência, vamos entender que essa oscilação se dá a nível de performance, rendimento e também de resultados. Todas as equipes. A gente vê resultados aí de equipes que estão na parte de cima da tabela e terem derrotas aí inesperadas. E isso acontece porque as equipes querem que isso aconteça? Não. Acontece pelas circunstâncias. Mãos jogos acontecem pelas circunstâncias, quando você não está completamente recuperado de um jogo para o outro. Apenas isso. Erramos. Erramos. E há dias que as coisas acontecem assim. E aí, perdemos, por esses erros, perdemos um pouco de clarividência no nosso jogo. Mas o principal foi a maneira como o Curitiba interpretou bem a sua proposta de jogo, que era tirar toda a amplitude do Atlético, né? Por isso, na primeira linha, por muitos momentos, nós vimos uma linha de seis, praticamente, a defender. E com a sua linha de meio campo muito próxima da linha defensiva. O que nos tirava total espaço. Quando você não está no bom dia, erra passes, e não está com a clarividência necessária, a lucidez necessária, você não tem condições de fazer um bom jogo. Então, para mim, não foi surpresa nenhuma o fato de hoje nós não termos conseguido jogar aquilo que gostaríamos e queríamos. do maybeijos que o segundo e a partir do sino ou o brilhão